Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados como Cristo faz com a sua igreja. Fernando e Anissa, duas criaturas criadas no coração de Deus. Porque você é para mim, Anissa. É tudo que a gente nos ama. Porque você é para mim e para mim o amor da minha vida. It started out as a feeling, which then grew into a hope. Which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word grew louder and louder, till there was a battle cry. Mãe, você está? Mãe, Deus. 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 Vejamos que é uma coisa linda E que temos a absoluta certeza Que vai florescer para sempre Deus, confie neste compromisso Que vocês manifestaram perante a igreja E derrame sobre vocês as suas bênçãos Que ninguém separe Que Deus uniu Amém Todos Amém 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 But baby, running after you is like chasing the clouds The story of my life, I take her home I drive all night to keep her warm in time It's frozen The story of my life, I give her love I spend her love, until she's broke inside The story of my life The story of my life The story of my life The story of my life